E aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo de Left 4 Dead 2, a continuação. E é isso galera, a gente tá ganhando aqui do time dos nubásticos e vamos lá, fala aí Siriuson. Fala galera, beleza? E estamos com pressa hoje cara, mas obrigado a todo mundo que tá acompanhando a nossa série, fala Aline. Fala pessoal, tudo bem? Tudo beleza? Sejam bem-vindos aí a continuação do Left 4 Dead 2, bora lá. Fala Frost. Drinque Vulcante, que lhe riu mano. É isso aí, fala FG. Drinque Pinga Brasil. Bora lá galera, pela esquerda, todo mundo. Pela esquerda, pela esquerda. Bora, bora, bora. Ah Aline, não vai. Aqui ó, aqui em cima, aqui em cima gente. Ó, GG brush. Bem feito. Não toque meu limite. Não toque meu help. Vambora, vambora, vambora. Vocês tem que usar muito o botão direito hein. Em tudo. Vem, 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 vem. Aqui. Ah, eu vou tirar a trampa pra mim. Vambora. Vambora. Já chega aí. Fala de passar linguinha na meninha aí. Bora, bora, bora. Bora, nossa. Agora aqui no AK. Bora gente. O Snyder tá atrás aí ó. AK aqui, AK. Ah, AK como? Esses povo tá aqui fora ainda. Ai, GG. Ah, GG. Bora, 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 pessoal. Como que a linha tá laranja, cara? Ah, adivinha. Cuspiram em mim. Ai. Pra fingir de roubar. Opa, 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 opa. Dá cover, dá cover. Matar os zumbis, senão eu vou conseguir levantar ele não. Eu tô matando aqui do lado de cá, ó. Matar os zumbis, velho. Eu tô matando, velho. Nossa, eu só saí do lado e... Vem, 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 vem. Bora, bora, bora. Vem, 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 vem. Calma, 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 calma. Boa. Boa. Calma. Calma. Vambora. Vai, GG, vai. Vambora, vambora, vambora. Vai, GG. Vai, vai, vai. GG. Segura aí logo, segura logo. Tem tanque aqui, Sam. Jockey. Oi, ei, 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 botão direito, cara. Sim, bate com botão direito. Vamos pegar aí, ó. Beleza. O que que eu fiz com ele? Ai, 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 nossa. GG, Larissa. GG, Larissa. Ah, graças aí também. Caio todo mundo, ela. Vai, Frost. Deixa a ZBBB, não, Frost. Reloading. Cura aí, todo mundo. Cura aí, todo mundo. Eu tenho que heal. Eu tenho que heal. Eu tenho que heal. É o que eu estou falando. Pinga com pinga, heal. O que? Oh. Pula, 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 ninguém fica em cima, ninguém fica em cima. Pula, pula. Esse zumbi também está muito no bate, né, velho? Eles batem com mais força. Reloading. É aqui, galera. É aqui. Boomer. Vem, Ralfa. Eu estou perdido aqui, cara. Segue aí, cara. Ai, meu Deus do céu. Abraço, Aline. Solta a menina, maluco. Solta a menina, maluco. Eu estou sem munição, velho. Sobe aqui que tem munição. Sobe aqui. Sobe, sobe, velho. Pelo amor de Deus. Sobe, Aline. Vai aí. Oh, teve um que pegou um facão. Oh, aquela de laranja ele já era. Vou pegar agora. Miranda laranja. Vamos respirar um pouco. Respira aí com calma. Se acalma aí todo mundo. Vamos. Vamos. FG, vamos ficar aqui. Vai, vai, vai. Vem comigo. Bora. O Snyder não tem como se curar, não. Não. Ele está detonadaço, velho. O Snyder foi lá para o outro lado já. Pula! 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 Chupa essa AFG! Desert Eagle na cara! Em sua cara! Hunter atrás hein! Bora, bora, bora! Dei coisa pra eles! O Pula Pula tá pulando sem ninguém lá! Nossa, vieram em mim! Pega Desert Eagle, é boa! Pega Desert Eagle! Pega Desert Eagle! Pega Desert Eagle! Pega Desert Eagle! Agora eu sou o Tank! GG pros cês agora cara! Acabou! Oh, pca... O que tá acontecendo aqui? Pega Desert Eagle! Pega Desert Eagle! GG rapaielo! Foi cair agora! Sai daí cara! Foi cair! Bora, aí, pula Caiu ali Eu achei que tinha morrido, cara Pula no esgoto, pula no esgoto, vai, vai, não para mais Tem um shotgun aqui embaixo, shotgun atrás, aí, pega todo mundo shotgun Vai, vai, boomer, boomer Anda, Rafa Ah, me pegaram aqui, ó Tá escuro, boomer explodiu à toa Caiu todo mundo no fomitado, boomer Nossa, zero muito ponto, hein, cara Vamos embora, galera, isso aí Tá bom A vingança, hein A vingança, hein Quero ver, hein Mas nós vamos ter que andar junto Alô Oi Pera aí, só um minutinho Alô, tá tudo bem, hein? Sim Sim, nós estamos passando bem, obrigado Não, é porque quando eu... Eu começo a gravar Se cai o Skype, eu tenho que voltar a gravar de novo Porque senão ele buga O Skype fica baixinho Meu Skype não caiu, não Ô, quem tá indo embora, Rafa? Volta aí, cara Eu tô aqui, ó Vai, 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 vai primeiro Vai você, Rafa Vai você, Rafa Eu não consigo dar respawn É, boa, né, cara Nossa, já me pegou o tanque, cara Eu escondi aqui debaixo Ah, eu era Peter Eu achei que era Nossa, eu achei que era o... O Jockey, cara Desse igual um noob Ah, noob nessa Desculpa aí, galera Desculpa aí, galera Achei que eu era Jockey E a Aline que tá de Jockey Boa Vai embora, Aline Vai embora Arrasta, 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 Aline Arrasta ele É, eu não sei, né Tem que arrastar Tipo, tu tá andando com ele Ah, sim Toma o Espírito Vem comigo aqui Vem do meu lado Vai em cima, vai em cima, não é verdade Vai em cima Pra me apertar o E Pra me sair perto deles Eu tô muito longe Vai, Spitter Vai, Spitter Nossa, Spitter Demorou, Spitter Não fez nada, cara Por que que ele ficou embaixo, cara? Vai, Rafa Vai, Rafa Vai, Rafa Boa Boa, Rafa Toma um rubito aí, mano Toma um rubito Oh, shit Calma, Aline Calma, Aline Estão chegando A galera tá chegando Calma Vamos respirar um fogo, galera Respira aí, respira aí Que pariu Nossa, queimou todo mundo Que que o maluco é que jogou fogo aí? Não, Rafa Lá fora Lá fora, Rafa Lá fora, Rafa Quero sair mesmo Vai lá fora, cara Vai, vai, vai Agora 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 Vai, Rafa Vai, Rafa Boa Isso aí Ih, o Frost foi pego Corre lá Froster ever Ah, vai tomar banho, cara Calma, Aline Calma, Aline Calma, Aline A gente tem que subir a escada E ir por outro caminho, gente Eu tô com o pio Eu rio Aham Ó, quem que é? O Frost já tá detonado, hein, galera A gente tem que subir a escada E ir por outro caminho, galera Vamos pegar o Frost aí, ó Vamos pegar o Frost Boa Isso Lindo Boa Liberar Liberta no centro Tá down Ele tá down, hein Aproveita Aproveita que tá down Vai, aproveita Vai, Aline Aline, é com você Você que pode salvar tudo Ah, tá aí GG GG Matiu no FG Vai, Aline Boa Vaz, Aline Vaz, Aline Vaz, Aline Morreu? Morri O FG vai cair também Eu tenho remédio de cura aqui Vou me curar Vou me curar Ah, agora já vi Esse boloto Eu vi assim O FG até Capengou pra trás Mas ninguém vai me pegar Que eu subi em cima do armário É? Vem ninguém em mim, ó Ninguém vai me pegar Já era, Frosch GG pra FG Ninguém vai te pegar Morri, cara Pode embora, Frosch Morri Ninguém vai me pegar o tecinho normal Já era Morri Já era Eles desceram Desceram você sozinho Seu pai Eu tava me escondido Pra me curar Nossa, Aline Lagadaça, velho Sim, eu tô super lagada Snyder, espera eles aí Fica aí, cara Fica aí Só atrapalhando Pode ir Pode ir Pode ir Pode ir Não fica com medo não Pode ir Aê, viu? Vem comigo, menina Vem comigo, menina Ó, o Andy Migu É o próximo a cair, hein, galera Tá detonadaça O Andy Migu Boa GG Larissa Larissa caiu Larissa Larissa Ai, galera Bate aí no Migu Migu é o tio Fio Boa Vai Vai Boa Ajuda o Frost Vai, vai, vai Boa, boa, boa Nós vamos ganhar deles Se nós terem mais Quero que tu vai ganhar Vocês morreram todos aí Na frente, cara Você morreu lá na frente Nós teremos dois que os seis, ó Aham Aqui, é Aham, desse Aí, ó Fiz bastante ponto agora, hein Aí, pega, pega Pega aí, foge Ê, botou fogo Botou fogo Ê, 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 Ê Ah, Larissa Acho que a Larissa Que vai longe A Larissa curou Só tem que derrubar o Andy Migu A Andy Migu A Andy Migu, né Boa, 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 boa GG, caiu Caiu, caiu Caiu Vai, vai, vai Vai no tio Fio Vai Peguei, peguei Boa Boa Peguei Peguei Bati no verdinho Bati no verdinho Abrazei Jogar ele em cima Abrazei bem em cima Aê Ah, como? Ele não caiu? Nossa, Larissa Vai salvar os caras Vai salvar Caramba Vai salvar Aê, Frost Aê, Frost Deita aí Deita na cama Deita na cama, cara Por que que tá em cima da Boa? Puta merda Estão pegando distância Ah, pouca coisa É porque a gente não tá jogando com o Profissional Rush Agora nós vamos ser Profissional Rush Já era preciso Vai, quero ver Eu quero ver como vai ficar a Profissional Rush Vou vomitar toda hora Peguei essa manhã das peito e caí Daí você já viu Aê, velho Esse jogo é muito louco, cara Eu fiquei sabendo Que vai lançar o Left 4 Dead 3 Não, Left 4 Dead e Volve Oh, FG Stop single player Please É, stop single player, FG Stop Estou aqui, seu single player Nossa, você já tá atirando aqui agora que eu entrei no jogo Vocês vão sair aí ou não vai, seus single players? Não, calma A gente tem que eliminar tudo que tem por aí, ó Tô afim de vomitar Tô afim de vomitar Ó, já explodiu um lá na frente Nossa, que no bar já explodiu o coiso lá Tem que ir Vamos lá, vamos lá 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 Vem cá, vai passear comigo Ah Que merda GG Quem caiu? Aline caiu, cara Eu caiu, cai não Não Ah Ah Tá carregando Bora, 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 gente Bora, gente, bora, gente Bora, gente É pra cá? Pra cá, pra cá, pra cá, pra cá, pra cá Pega o Sun Pega o Sun, que ele sabe aí Bora, snipe Aí, Sun Mais um pouquinho Sente só o drama da explosão, Sun Que sniper não Ah, onde você vai? Vambora, 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 vambora Vambora, 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 vambora Vambora, vambora, vambora Continua andando Vamo, gente, vamo, gente Vamo, gente Vamo, gente, vamo pegar eles aqui no comecinho Pra eles perder ponto Volta, volta Não ir por aqui Não ir por aqui Vou encurralar eles na casinha Explodir neles Nossa, vomitaram em mim Já tem um roxo e um laranja Vamo, hein Vamo, hein, do panção Nossa Onde que foi se não morreu assim Deixa sair, velho Deixa sair, cara Caiu, Snyder Aqui dentro, ó Ah, pegaram antes Pera, peraí Não, não sai não, sai não Cuidado Matei, matei Que que atirou? Não atira, cara Empurra primeiro Puta que... Bora, 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 bora entrar GG, encurralamos eles, hein Não Entra logo, cara Vai, GG, vai, vai, vai Não é por aqui, gente É por aqui, sim Vem, 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 vem Essa mulher no baixo não vale nada Aí, 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 ó Segue aí, cara Tem arma aqui Tem arma aqui Não, 30 segundos de respawn Que dureza Ah, não pegar de novo, ó Tá com medo, não Tá com medo, não Tá com medo, hein Calma, Rafa Calma, Rafa Aqui que tem que ir junto, hein Ninguém fica pra... Pra trás Ó, na hora de pular Pula todo mundo junto Pega o comprimido ali Pega o comprimido aí Que tá machucado Espera, G Tem que me esconder pra... Vai, vai, vai Bora, pula todo mundo Vai, fica em cima não Vai, fica em cima não O Zé Linguinha tem que sediar o de prédio Tem jeito não Vai, tô atrás de seu Tem armas aqui Tem armas aqui Tem armas aqui Explode, explode explosivo Explode Boomer Boomer Explode Larissa Boomer GG Vamo, vamo gente Tem que subir Tem um boomer, hein Comprimido aqui Comprimido aqui Comprimido aqui Comprimido aqui Comprimido aqui Bebe, Boomer Tem arma que são Tem armas aqui... Tô com remédio, tô tranquilo. Bona, bona, bona. Ah, vai ter que esperar aí esse negócio aí. Nossa, tá lá embaixo já, velho. Pula, pula. Nossa senhora, eu acabei de me curar, meu Deus. Já abracei. Cadê vocês? Cadê vocês, cara? Cadê vocês, cara? Ixi, mas que caralho de jumbi, velho. Olha, você vê que bosta, velho. Pegaram aqui em cima, GG. GG, boa, Rafael. Vai, G. Tchau, Rafael. Tchau, Rafael. Tchau, Rafael. Dá covra, Aline. Dá covra aqui, Aline. Dá covra aqui, Aline. Vai lá, deixa aí, ó. Tô merda aqui, ó. E, Rafael, gostou? Vou fazer questão de vomitar, não sei, Rafael. Tchau, Rafael. Tchau, Rafael. Vocês demoraram lá em cima. Eu falei pra descer, cara. Tchau, Rafael. Segura e desce. FG está. Vou ficar só tirando onda aqui. Vamos, vamos. Vamos bem. Vamos bem. A gente tá ganhando. Vai. Vamos bem. Enquanto. Agora volta. E aqui, hein. E aqui, hein. Caraca. Pode vir aqui, Smoker. 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 Boomer aqui também. Boomer, sobe aqui. O que ele tá fazendo, cara? Pode ficar aí, pode ficar aí. Aline. Vai mais pra lá. Espera. FG, espera. Isso. Feio Boomer, cara. Nossa Senhora. Nossa Senhora. Vai, 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 vai. Calma aí, Aline. Calma aí, Aline. Pode ir, Aline. Pode ir. Uhuuu. GG. Uhuuu. Peguei a Larissa. Larissa é o alvo. O que é 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 o que é? Que barulho é esse, cara? Que barulho é esse, cara? Uhuuu. Smoker, Smoker, Smoker. Smoker. Abjia, Smoker. Uhuuu. Peguei dois. Aí. Aí sim. Vamos. Vamos, vamos, vamos. Larissa tá detonada já, hein, galera. Eu tô odeio a Larissa, coitada. Ela vai ficar brava. Já vamos na Larissa já. Larissa é o alvo. Cadê o FG? O FG tá quietinho por quê? Larissa, segura. O FG tá concentrado. Vai, Aline. FG tá concentrado. Vem pra cá, Aline. Vem pra cá, Aline. Caraca, eles me pegaram, velho. Ó, me pegaram, me pegaram, Frost. Abraço. Caraca, velho. Ah, abraço, FG. Metou em mim. Vai, gente. Vai, gente. O FG tá certo. Fugiu em você, né? O FG... Caraca. Ó o FG. Não veio nenhum rumbi, cara. Vai, Hunter. Vai, Hunter. Pra que lado, Frost? Vai, Hunter. Vai, Hunter. Eu não lembro o caminho. Vambora. Ó, Hunter. Eu falando, vai, Hunter. Vai, Hunter. Vambora. Cara, quando o cara não escuta, não dá, cara. Pra combinar. Vamos, vamos, vamos. Lá na frente. Cospe na entrada. Cospe na entrada. Cospe na entrada. A outra entrada, cara. Ah, vai, cara. Nossa, ela gospe e trava. Entra, Aline. Entra, Aline. Vai, Aline. Vai, Aline. Vai, Aline. Vai, Aline. Vai, Aline. Bora salvar a Frost. Todo embaixo. Saline. Aline. Onde que tu foi, Aline? Aline, tá no banco. Eu tô no banco. Eu tô no banco. Eu tô no banco. Pulei errado ainda. Calma, Rafa. Calma, Rafa. Por aí mesmo, Rafa. Deixa pra mim. Ajuda, Larissa. Ajuda. Ajuda. Vai, Rafa. É agora, Rafa. É agora, Rafa. Você tá onde, Rafa? Eu não consegui dar spawn ainda. Não sei porquê. Meu jogo bugou. Não consegui dar spawn. Tu deu spawn já, cara? Não, 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 não. Fica aí, Rafa. Fica aí, Rafa. Fica aí, Fica aí. Fica aí, Rafa. Olha pra trás, Rafa. Olha pra trás. Sim. Sim. Se prepara. Se prepara. Se prepara. Vai, Rafa. Vai, Rafa. Rafa, é por aqui. Onde que tu foi, cara? Cheguei, cheguei. Cheguei. Ajuda. Onde que tu foi, Rafa? Eu já fui, já, velho. Mas não consigo, velho. Não deu certo, velho. Ajuda. Ei, por aqui. Vem, menino. Ajuda sua a**. Ah, f***. Nossa, os meninos vêm ajudar, cara. Vem, Larissa. Ah, Zezé. Zezé. Gente, vem, cara. Cuidado. Boa. Ah, puta merda. Os meninos ajudam. FG já foi para as costruias. Ah, todo mundo vai morrer. Os meninos ajudam. Ihuuu. FG já foi para as costruias. Nós somos um pouquinho mais longe que vocês. Ah, tu acha? Ah! Vocês chegaram nem no meio do caminho. Nossa, ainda. Volta, Larissa, para ajudar o Frost. Ah, GG. 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 Agora eu vou vir para finalizar. Vai. Aqui atrás. Não, ônibus. Não, ônibus. Bate nele. Bate nele. Bate nele. Boa. E aí? Querem mais uma? GG. Querem mais uma? Querem mais uma? Eu abracei mesmo. Querem mais uma? Querem mais uma? Querem mais uma? Acho que já está bom, né, cara? Tem mais uma? Aham. Não, acho que tem mais um round ainda, não tem? Tem. É o último round? Ah, vou entrar para o último round aí, é. Vamos terminar o último round. Beleza. Vai no baixo. Dá alô de novo. Como é que tu quer? Como é que tu quer? Tu quer Rafa contigo? O que é que tu quer, GG? Me fala aí. Me fala aí. Que é que eu faço? Que é que eu faço, cara? Não, vocês estão fazendo alguma coisa no hack aí. Na próxima eu vou com um FG, não quero nem saber. Eles estão usando hack. Eu vou com um FG, aí vai Rafa, Aline e Frost. Meu boneco não vira a lenda aqui. Meu boneco caiu na água, é para você ver, no baixo. Acorda aí, moleque. Acorda aí, moleque. Acorda aí, moleque. Já peguei as armas aí, cara. Caraba. Ah, hello? Quem que apareceu já, maluco? É, já escutou um barulhinho. Deixa aparecer, cara. Não pode fazer nada, por enquanto? Pera que eu acho que eu vou matar ele ali, pera aí, entendeu? Ah, errei, velho. Pegar outra. Pegar outra que vai começar a subir. Corre. Tem um boomer, hein? Tem um boomer, hein? Tem pro final, hein? Tem um charger agora, charger e hunter. O Sam tá vendo o jogo aí de outra forma, hein, velho. Pelos barulhos. Tchau, Sam. Ei, 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 ei! Ah, f*** a bola. Não, como eu disse aqui, f*** a bola. F*** a bola. Vambora, agora não é para parar, hein. Joga granada na minha frente, não, velho. Joga granada na minha frente, não, velho. Vai, 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 vai. Quem tá com o tio Phil? Sou eu, não. Cuidado pra eu não cair, hein. Tô combinando o tio Phil. Tio Phil, meu. Vai. Aê. Explodi nos quatro. Quatro não, hein? Vim não. Vai cair um já, ó. Vim também não. Põe no Sam e no menininho ali. Eles tão ruxinho. Bora, galera. Ah, me pegaram aqui atrás, gente. Deixa o Rafael pra trás, galera. Olha aí, gente, é pra trás? Aaaaaaah. O Kroch passou direto e caiu lá embaixo. A munição aqui no chão, hein, gente. A munição aqui no chão, hein. A mulher também não faz nada. A calcinha caída. Ai meu Deus do céu. Que chato velho. A garota é a garota. Põe a garota, põe a garota. Boomer, blinde. do caminhão. Vai embora, cara. Ah, me pegaram aqui atrás. Me pegaram também. Ele, ele, posso que ir aqui com o FG? Puta que... Matei. Vem me levantar aqui, gente. É, gastei, já. E aí, Sam? Abraçou o Sam. Fazer o que? Tá bom, tá bom. Passamos de 5 para o 100. Eu peguei o Sam. Olha lá, tá apanhando até agora o FG, tá fazendo pontos, velho. Vou bater demais. Toma, linda. Toma, tapa, toma tapa, linda. Toma tapa, linda. FG é mal. Ninguém cai aí, pode cair aqui, cuidado. Como é que você rumbiu aí, cara? Cuidado pra não cair, velho. Não apareça ainda. Vem aqui, Rafa, 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 Rafa. Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá. Galera, pega a garrafinha. Aline, Aline. Melhor fica do outro lado, né? Vá da frost, né, velho. Ó, fica aqui também. Fica aqui em cima do... Aline. Por que que teu sal apareceu já, Rafa? Não sei. Tudo bem, ta por aqui. Ta por aqui, cara. Vem. Oh, eles tão aqui atrás. Oh, eles tão aqui sim, mano. Vou enganar eles. Ah, caminhão, filha da... Toma no seu cu, caminhão. Tô queimando, WTF? Eu morri queimado já. Eu pus fogo no Rafael. Cagada, né? Peguei. Peguei e abracei. Oh, Hunter, Hunter. GG. Go, 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 go. Go, 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 go. Vai! Go, 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 go. Go, moçada, go. Go, turma. Vai, rapaziada. Vambora, cara. Deixa o avanço só não, cara. Peguei. Boa. Nossa, caiu no ácido, cara. Se ferrou, Frost. Vai, Larissa vai cair. Vai, Larissa. É, eu joguei em ácido, né? Vai, Larissa. Vai, Larissa. Vai, Larissa. Vai, Smoker. Vamos galera, avançem, Smokers, Smokers, pula, pula, me chegou, um no chão, um já tá no finalzinho, Frost, Frost já tá no meiozinho, usa sua bolsinha, Frost, vai Lini, vai Lini, vai Lini, sobe Lini, sobe Lini, não deixa cura não, ah Lini, explodiu Lini, vai 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 Lini, levei lá pra trás, morreu Rafaelzinho, é que eu carrei na pedra nisso, não tinha indo embora lá pra baixo, avanças Frost, go go go, nós tão ganhando eles hein, go go go, Ah, vai tomar nos... Ih, ganhando vocês nem chegaram na frente ainda, pode avançar mais que vocês, cara, já é, já avançou, não sei, já dá isso, e aí Frost, vamos dar um gás aqui, correr direto sem parar? Aham, vamos vocês, vambora, correr sem parar hein, correr sem parar, lara, 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 sai da frente rapaz, sai da frente rapaz, sai da frente rapaz, vem aqui menino, vem aqui menino, já, já, GG, já peguei ainda, já, um já tá sendo socado lá, então o BG tá sem bala, จângo Cadê os cara? Cadê o povo? Caso foi enforcado, um foi enforcado, dois não mortos Aí falou vovê Ou gente vinharetta Joinha Joinha um abraço deficiência дет Tch A gente ficou tirando em mim na pistola ai Isso aí galera Abraço para todos Com a ceguinha Pistola Eu esmagando Não e depois ele deixou e foi embora Ele deixou Deixa pra lá Não tô dando Ah mas cadê a galera É fantástico Meu revolver Não tá fazendo encosta É isso aí galera Se você gostou Marque como gostei E adicione nos favoritos Inscreva-se no canal dos parceiros Que estão na descrição O avisão vai estar em todos os canais Fala tchau Valeu galera Se gostou Deu seu like aí Eu tô cansado de perder Meu cara O nome é FG No GTF GNC No Let4D é de FG Tic Tic Não é Tic Tic Não é Tic Tic Fala tchau Frost Fala tchau Aline Tchau pessoal Até a próxima Enquanto isso Fala tchau É isso aí galera Um abraço a todos vocês É isso aí E Valeu galera que tá jogando com a gente E abraço E até a próxima Tic 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 HA 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 HA! Sam I Am!